O inofensivo animal não merece, mas as ligações ilegais nas redes de TV, internet e energia elétrica foram batizadas de gato. A origem do apelido vem do fato de que os felinos agem furtivamente, nas sombras, podem atacar ou roubar no silêncio. O crime, entretanto, não tem nada de fofo ou engraçadinho. É uma praga nociva, perigosa, que lesa toda a sociedade de uma forma brutal. O espertalhão, que se acha o tal, realizando a façanha de ter o produto sem pagar, lesa todos nós. Onera para o cidadão de bem e provoca toda sorte de prejuízos coletivos. Olho no olho, essa é uma praga a ser combatida com toda a rigidez possível. Deve ser sempre denunciada e ser encarada como um assalto coletivo repudiado por todas as pessoas de bem. Hoje, pagamos muito caro pela ação desses larapos. Urge que a prática seja encarada como é. Quem usa o tal gato é ladrão. Simples assim.